Fala Brasoles, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo novo no canal Pra você que é novo no canal, já se inscreva aí, deixa seu like, ativa o sininho pra receber as notificações E bora pra mais um vídeo, acompanha aí o meu final de semana, como que vai ser, né? Hoje, sexta-feira, né? Começando hoje, então vamo que vamo Vambora Vamo que vamo Até que enfim sextou, né, rapaziada? Bom, a gente vai pra academia agora Vamo pegar minhas coisas aqui, abrir a geladeira aqui, pegar minha garrafinha, né? E vamo que vamo, né, rapaziada? Vamo pegar a garrafinha pra academia, né? Porque não pode faltar E vambora Acompanha aí Meu treino Né? A gente vai treinar costas, costeiras Né? Então vamo que vamo Já tomar aquela água porque tá calor Né? E fechar as janelas aqui E quando chegar eu vou arrumar a casa, né? Porque você é louco, eu odeio ver bagunça Sério Uma coisa que eu não gosto de ver é bagunça Já pegamos aqui o elevador, né, família? Vambora Vamo meter em marcha, né? Não pode esquecer a garrafinha, né? Pra levar pra academia E vambora É isso, rapaziada O dia de hoje tá apago O treino de hoje foi com mil graus E é isso Agora bora pra casa E é isso Bora que bora É marcha em cima de marcha, tá ligado? Só progresso Operador aqui na casa Já voltamos da academia, certo? Bora que bora, rapaziada Né? Arrumar, né? Arrumar e arrumar Tá maravilhoso, ó Tá maravilhoso Comida japonesa, cê louco E rapaziada Domingo, né? Corinthians foi campeão Feminino E é isso Vambora Metei em marcha Dá um rolezinho, né? Como de costume E vambora É, rapaziada Voltando pra casa agora Cê é louco, mano Tomei mó sessão Tudo molhado Mas é isso Aproveitei o domingo Foi bom E é isso Começou, né? Vamos ver aqui meu paredão É, acho que o Fred Foi pro paredão Tomara Boa, boa Família Segundou, né? Ótima semana a todos Ótima semana a todos Que todos vocês tenham uma Repleta semana aí Abençoada Né? Que todas as conquistas Realizem essa semana E vambora, né? Começar essa semana aí, né? Já já a gente vai pra academia Treinar Meter aquele treino de segunda E é isso Pronto pra ir pra academia Pegar minha garrafinha aqui, né? Na geladeira Porque sem ela eu não vou, né? Tá ligado Tomar aquela água E já era Se hidratem Água faz bem É isso, rapaziada Treino de hoje finalizado Pra caso agora, né? E é isso Mais tarde tem jogo da Discord Vamos ver Né? E é isso mesmo Só vamos Vamos meter marcha Fala, rapaziada Esse foi mais um vídeo novo no canal Pra você que não é inscrito no canal Já se inscreve no canal Deixa seu like Ativa o sininho Pra receber todas as notificações E tamo junto Até o próximo vídeo O próximo vídeo vai vir com tudo E vambora De foguete não tem ré, né? Aguardem